Pessoal, acordei agora, recebi uma mensagem do Careca, ó, escuta a mensagem do Careca aí, ó. Ô, maluco, liga o seu Play 4 aí, entra lá na PSN, entra na aba Novidades, aí você entra em Play at Home. Esse mês aqui tem Horizon Zero Dawn. Opa! Inversão infinitiva, pô, é tudo de graça. De graça pra sempre, não precisa nem ter PSN. É só baixar e instalar o bicho. Falou? É nóis. Então não vamos perder tempo, pessoal. Vamos testar esse jogo, vamos ver, porque não é todo dia que a Sony dá alguma coisa de graça. Vamos ver, é de grátis, é de grátis. Vamos ver. Viu? Ô, Careca, você tá aí? Poxa, olha abaixo, rapaz. Olha abaixo, rapaz. Olha abaixo, rapaz. Vê quem apareceu aí, Careca aqui, rapaz. Aqui comigo hoje, bicho. Vai ser comigo, olha esse negócio. Deixa o Careca dormir, esse que durma lá. Tá dormindo? Tá dormindo, deixa aí. Ah, não. Deixa aí, eu quero ter o comando, você vai ficar quieto. Apresentar, ó. Apresentar um jogo aqui pra galera e o Careca dormir? Sério? Que jogo que você fez? Eu entrei de gaiato aqui. Se apresenta aí que a galera não sabe quem que é você. Eu nem posso. Na verdade, o que acontece aqui, meu querido? Eu nem posso falar muito aqui. Eu não poderia nem estar aqui. Por quê? Eu não poderia nem estar aqui. A verdade é o que acontece, eu estou escondido aqui. Eu faço parte já de um esquema aí, sabe? Negócio de YouTube, essas coisas aí. O Careca dizem isso aí, eu não entendo nada. Se render uma grana, mas não fala nada. Mas não fala nada pra ele. Isso não é aqui. Você tem que dormir lá. Viu? Mas pode falar de que canal você é ou não pode? Pode falar, pode falar. Qual canal? Então fala. Não, eu vou deixar você falar. Fala aí. Eu vou falar aqui. A gente já deve conhecer. É o Careca Games. Né? Careca Games. É esse que direto eu faço participação. Faz os comentários. Ele põe um jogo pra mim jogar lá. Mas só ele cai do cavalo comigo. Porque eu sou bom. Eu sou melhor que ele. Tá entendendo? Ele cai do cavalo. Ele quer pegar uma peça nele. Não. Só se deu mal até agora. Eu acompanho os vídeos. Então você se bate. Não, ó. É o que? É a supimpa? Supimpa demais. É demais. Enquanto ele dorme, pra ele não acordar, que eu sei que eu marquei um negócio com ele e ele não apareceu. Certo. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos. Antes dele acordar, vamos gravar um pouquinho aqui comigo só pra render. Vamos. Vamos embora. Tamo aí, filho. Tamo aí. Então bora lá. Tamo aí pro que deve ir. Então eu vou colocar. A parada aqui é dura, filho. Eu sei, mas então eu vou colocar o idioma português, que você fala português, né? Fora as outras línguas, que você fala. Mais ou menos arrisco português. Mais ou menos. Fora as outras línguas, né? Que você fala. Fora as línguas. Você sabe que jogo é esse? Guerrilha? Ah, não. Espera um pouco. É essa? Apareceu guerrilha pra mim. Espera um pouco aí. Pessoal. Ah. O louco. Isso aí é jogo de frio, rapaz. Eu não sei. Ô, louco. Ah. Que barbudo aí. É fena, hein? Esse jogo aí o Careca falou que deram de graça. Você acha? A Sony deu de graça pra gente. O Careca falou que deram de graça pra gente. Ô, ô. Então dá um pra mim, então. Por que não deram de graça pra mim? O que eu quero é esse aí, bicho. O Careca é vinho. Quer dizer, não é aquele vinho? É bonito o jogo, hein? Aí, é. Direcionou a minha garota. Pensa como que vai chamar. Garota? É menina. É, menininha. Ah, rapaz. Menininha. Interessildes. Menininha. Interessildes, viu? Interessildes? Interessildes. Ah, então tá bom. Ó, Matheus de Jorge. Ó, Guiambardo e Vombardo. Os nomes cabras. Que sincero, né? Não. Fala lá o nome dos caboclos, né? O vilarejo todo estaria presente. E as matriarcas estariam... Ó lá, João Gonzales. Esse é o primeiro Gonçalo aí. João Gonzalo. Lomberto Orterrete. Seguimos os teus. Viu alguma coisa parecida assim? Olha, sinceramente, né? Igual esse aí, nunca vi. Ó, o dião, né? Ó, o dião, né? Ó, o quanto peito subiu, bicho? Ó lá, o javali. O louco. Ó lá, o que é aquilo? Ó, o louco? O que é isso? Você nunca viu? Ó, louco. É coisa de despoador. Eu tenho certeza. Olha lá, olha lá, olha os voadores lá atrás, mas não, não é não, pera um pouco aí, mas pera um pouco aí, frango robô? Vou te ensinar isso. É frango? Não é. Nunca vi isso aí, velho. Seu pai já levou você no ombro igual o que tá levando aí? Meu pai, coitado, você imagina, meu pai, se eu já tenho quase 80 anos, meu pai é uma tuzarenha, velho. Meu pai levou no ombro, coitado. Meu pai já viveu três geração depois que morreu a primeira vez. E aonde pra registrar o nome? Cartório, você sempre foi, velho. Então, por que que no jogo eles tão dificultando tanto pra registrar o nome da menina? Deixa eu explicar pra você uma coisa. Aí, essa parte aí, sabe o que é isso aí? O que? É o cartório das máquinas. É o cartório das máquinas. É o cartório das máquinas, você vai ver só. Você pode falar comigo. Não era pra ser mais fácil se fosse o cartório das máquinas? Muito mais, né? Porque daí é só chegar lá e carimbar o nome. Não pode escrever nada. É, chegar lá e passar fácil. Olha o nome. Bate o carimbo. Viu? Você tá vendo, ó, o nome da matriarca. Ele é o nome da matriarca. Tereza. Olha a Tereza. 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 Tereza? Tereza, sim. Ah, então. Sim, Tereza. Ela que vai dar o nome? É. Olha lá. Tomara que não seja um nome catastrófico, né? Essa Tereza precisa de nome para ser chamada. Que que você acha que vai ser? Qual o nome que vai ser? Vai. Fala pro pessoal. Diga o nome. Vai. Gertrude. Vai chamar. Gertrude. Lógico que é. Eloi. Olha lá. Como lhe chama? Nem pode ser. Como lhe chama? Olha lá. Eloá. Lê aí. Isso. Pode ser. Eloá, parece. A Tereza vai falar. É, mais bonito, né? Você vê? A Tereza vai falar o nome dela. Vai começo agora. O que foi que fez? Ô louco, velho. Chegou um bando aí. Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa. Chama essa maldição de criança. Ô louco, velho. Que que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda. Olha, eu não sei esse lugar aí. Esse lugar aí é aquele que o macaco deu o leão lá. Pra apresentar o reino, lembra? É esse lugar aí, ó. Lembra? O macaco. Lembra no filminho? É, é. Igualzinho. Igualzinho. Ele falou assim. Igualzinho. Eu lhe apresento Simba. Falou o leãozinho. Não. Simba lhe apresento o reino. É esse aí, ó. É? Certeza, velho. E depois faz... Viu? E depois dá um risco. Um risco na testa. É, um risquinho pra consagrar. Certeza, velho. Então bora lá. Ô velho, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar novo game aí. Novo game. Ó. Você gosta de jogar normal ou difícil? Ah, isso é. Bicho. Eu sou sempre na dificuldade, né? Mas vai no normal. Nunca vi isso aí, velho. Nunca vi isso na minha vida. Não, na dificuldade. Então, ó. Se você gosta de dificuldade, tem ultra difícil aqui. Ó, o louco, velho. Ô, louco. Isso aí você tem que... É, é ultra. Não, não. Espera aí. Tem que acender uma vela sete dias pra começar. Vamos primeiro naquele lá. Vamos primeiro naquele lá. Vamos primeiro naquele lá. Normalzinho, né? Normal, normal. Claro. Olha lá. Ó, escuta o nome. Escuta o nome. Agora vai falar. Seis anos se passarem. Olha lá. Eloi. Agora eu entendi. Eloi. Eloi é o nome dela. Eloi. É. É. É só. Ah, entendi. Olha lá. Olha lá, rapaz. Ó, molequinho, bicho. Que legal, hein? Olha aí. São muitas frutas. Ô, mas cresceu, velho. Seis anos depois? Você já tá assim? Você é um grande coletor, não é jovem? Ah, ela cresceu. Seis aninhos, né, velho? Tô louco, bicho. Essa criançada de hoje em dia, velho. Cresce tudo desse jeito rápido mesmo, né? É. A gente nem vê, rapaz. Quando você vira, você tá mexendo na sua borna de coisa. Já querendo pescar na sua frente, né? Sai fora, velho. Sai pra lá. Comigo não. Comigo não cola, não. O penache no cabelo. Espera um pouco aí. Tem uma coisa que eu não entendi. Ok. Você viu ali. Mãe e Nora. Ou é mãe ou é Nora. Eu gosto de ser mãe e Nora. Tô louco. Agora que a gente já viu tudo, eu preciso da sua ajuda pra gente sair da caverna. Bora. Vou sair da caverna então. Bora. Você vai me ajudar? Claro. Tamo junto. Então bora. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Sempre direita primeiro. Então vai. É uma lei que eu aprendi na minha vida. Sempre direita primeiro. Espera um pouco aí. A outra direita. Opa. Mas que direita? Não, não. Essa aí mesmo. Essa direita aí mesmo. Ah bom. Beleza. Viu? A menininha tá descalça, cara. Puta frio. Não colocaram nenhum... É. Tô louco. Não colocaram nenhum sapatinho nela. É louco. O sapato de fuga, aquela coisa que andava. E agora velho? Fala pra mim aqui que é. Bora reto. Bora reto. Não tem nem o que falar. Isso aí é. Olha aí. Atropeçar isso. É aqui? Isso. Cavuca essas coisas aí. Beleza. Tem essas coisas aí. Não tem nada aí? Não vai. Ah. Eu tenho ó. Tá tremendo o controle aqui. Passagem. Passagem. É. O controle tá tremendo. Olha lá. Tá. Ok. Ó. Tá mandando entrar na caverna. Entendeu? Então vamos... Vamos fazer o que tá mandando né. Não precisa dificultar a coisa né. Sem dúvida. Olha ali. Dá pra dar uma explorada. Dá pra dar uma explorada. Mas como que a gente tá com criança. Não tá com adulto. Então é melhor... Correr logo embora né. Antes que apareça o... Correr? Frango robô aí. Vamos correr. Tem frango robô nessa parte? Frango robô? Tem. Os avestruz. Olha lá. Ah não é. Não sei que fosse. Esses bichos aí. Você pega a vara de pescar. Você balança ela. Ela faz... Derruba tudo. Esse marcego aí. Ela ficou brilhante. Ela encontrou um negocinho hein. Ela encontrou alguma coisa hein. Ela ficou brilhante. Olha lá. Que tu encontraste essa menininha nesta caverna barco. Ô. Eita. Ô louco bicho. Será que falou alguma coisa ali rapaz na orelha? Será que é um foninho? Não sei hein. Não sei hein. Não sei hein. Tem minhas dúvidas. Esse fone aí. Você já viu esse fone na orelha de alguém? Olha. Nunca vi. Nunca vi. Ah esse é da Apple. Esse é o novo da Apple. Brutonk. Não é isso? Viu? Esse é o novo da Apple. É o novo da Apple. É o novo da Apple. Eita hein. Você já viu aquele... Você viu aquele celular da maçãzinha? Tem uma maçã mordida de um lado, bichado, saindo uma minhoca. Usa o Bluetooth aqui. Ah. É ó. Pode ver ó. Olha que legal que é. Olha lá. Ó. Ô louco bicho. Já identifiquei uns lugares onde poderia ficar. Eu identifiquei uma coisa ali ó. Identifiquei um rato andando ali ó. Cê viu ali? Ó o ratão bicho ali. Eu identifico o rato rapaz. De longe. Porte la tela puerta. Éh. Acho que era. É isso aí. Agora vou descobrir. Agora vai abrir. Então. Será que abre? Abre. Descreveu ali ó lá. Abrir a puerta. Então vamos lá. Bora. Fazer a triangulação aí pra abrir. Aí garoto. É. Aba. Triangulação. Sabe como que faz a triangulação? Como? Só pra entrar o triângulo aí. Hahahaha. Ó tem umas coisinha lá aí. Pra pegar aí. Tem mesmo. Como que pega? A mão. Como é que pega? Ô louco. Eu aprendi na época. Eu aprendi. Eu tava na gente da infância. Taca a mão. É. Múmia da deficiência. Ainda dá pra comemorar né. Hahahaha. Claro que sim. Hahahaha. Como que chama a múmia? Taca a mão. Taca a mão. Hahahaha. Taca a mão. Taca a mão. Taca a mão. Sabe que você tá parecendo minha filha falando. É sério mesmo? Ô louco. Mas tem essa voz grossa aqui né. Não é fio. Mas que não é fia não. É fio. Hahahaha. Enganado eu sei bicho. Hahahaha. Eu fui enganado lá. Hahahaha. Isso é uma gravação deixada por alienígena. Hahahaha. Certeza. É isso. Hahahaha. Entra essa porta pra gente ver. Passar pelo buraco vai. Se é menininha passa. Se é menininha pequena passa. Olha que eu não escutei prender o dedão na porta. Essa ai. Vê lá meu Deus. Hahahaha. Porta automática. Cê tá doido. Sabe como é que eu faço pra passar na porta automática? Hahahaha. Viu? Eu viro o boné pra trás. Hahahaha. E ai ela pensa que eu tô chegando. Eu tô indo embora. Hahahaha. Nunca pega eu. Hahahaha. Eu ponho o boné virado pra trás. Não. Mas parece que agora já encontramos a saída. Outro. Agora sim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Bora lá? Acho que é lá em. Tropei na luz. Tropei na luz. Aí vai chegar. Olha a subidinha ai. Cuidado com a perna na cabeça ai menina. Vagai ou. Olha lá. Olha lá. E ai? Olha lá. Eu falei que ia achar o caboclo lá. Vincers. Aeee. Hehehe. Vincers. Quem que usa chapéu de chifres ai. Esses locais são proibidos Heloi. Eu caí. Eu caí. Mundo metálico. Olha lá. Já perguntou sobre o bluetooth dela. Véi. Mundo metálico. Achou isso lá em baixo? Olha lá. Perguntou pra ela. Ela escondeu. Ela não quer mostrar não. Dê pra mim. Olha lá. Mostra aí menina. Olha aí garoto safado. Olha aí. Eu quero castigo. Olha aí. Olha aí. Vai pro tapetinho hein. Hehehehe. Vai tapetinho da disciplina. Cantinho da disciplina. Vai vendo véi. É chinelado na bunda. Essa menina vê se ela não dá esse negócio. Essa fila não tem impulso firme hoje em dia. Hoje em dia não. Os pais não tem impulso firme. Não tem impulso firme. Criançada fala o que quer. É. Você tá louca véi. Vai ter que aprender ao seu pai que vier na natureza. Olha lá. Bobear essa menina pega na lança do pai dela. Eles pentam o pai dela aí. Você tem por isso. Mas a partir de amanhã. Você tá louca velho. A frente foi assim lá. A criança vai dominar velho. Ninguém pode com a boca deles. Mais velho. Tá feia a coisa. Oh velho. Vamos fazer o seguinte. Claro. Você já falou demais. Eu já falei demais. Tá levastado. Viu. Depois a gente grava. Grava a continuidade aqui. Se o pessoal gostou. Ótima mesmo. Pra mim. Tranquilo. Pessoal deixa nos comentários aí. Se gostou da participação do velho no canal. Viu. Vou falar uma coisa pra você hein. Fala. Pede autorização lá depois. Hã? Pro maestro. Ah eu mando. Vou mandar o contrato. Pede autorização pro maestro. Hã? Eu vou. Vou mandar o contrato pro Durminho. Com a sua liberal sempre aqui. Sempre fazer uns vídeos diferentes no canal. Cara. O chefe não é de brincadeira. Viu. Ih rapaz. Chega de falar com esse brinquedo. Vai. Manda um abraço pra galera. Abração pra todo mundo aí galera. Todo mundo que gostou aí. Caso do que velho? Que você não vai mostrar carinho. O cara tem direitos autorários né. Tem tributários né meu amigo. Porque depois não recebo meus honorários. É. Um abraço galera. Falou. Falou. Um abraço galera. Um abraço galera. Fui.